Antes de continuar o vídeo, eu só queria avisar que eu faço live todos os dias na buia.live barra fake. O link é o primeiro da descrição, então acessa aí e é nóis, valeu. Vape! Tô fumando vape! Eu tô fumando vape! Caralho, pai, para a gente fumar vape! Meu filho, eu vou fumar vape! Uh! 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 Ih, pê menor! Caralho! Ih, e aí, filho da puta! Ih, e aí, filho da puta! Ih, e aí, filho da puta! Por que você tá rápido? Cara, você me comeu? Você me comeu! Eu comi você! Meu Deus, canibalismo! Atropelo o cachorro, filho! Ah! Cadê a comida? Cadê a comida dessa casa? Tem micro-ondas! Tem? Dá pra eu entrar? Não sei, filho. Será que tem como eu te colocar no micro-ondas? Você quer testar, pai? Uma lasanha? Não posso sair de tentar te colocar no micro-ondas lasanha de bebê. Não, pai, não vai. Meu irmão, você precisa pegar um pouquinho mais de sol. Você tá muito branco. Eu não tô branco, eu tô cru. Vamos embora, Serginho. Tá pronto, filho? Tá pronto, filho? Tô pronto, pai! Eu vou me matar! Você não vai poder fazer nada! Eu sou um bebê muito cabeçudo e feio. É biscate da sua mãe. Você tem como um bebê ficar em pé? Eu sou um bebê burro, eu não consigo ficar em pé ainda? Você acha que você tá onde, meu filho? Ai, caralho! Opa, eu acho que eu vou lavar a roupa! A roupa? Vou lavar a roupa! Você lavar a roupa? Ai, meu Deus, tá na lavanderia. Filho! Oi, filho! Oi, pai! Pai! Ai, tô saindo água aí, pai! Pera aí, eu comi um negócio, filho. Pai, você tá meio amarelo. O que tá acontecendo, pai? Você tá meio amarelinho, assim. Eu não sei o que tá acontecendo com você. Não sei. O que você tá fazendo, pai? O que você tá fazendo, pai? Eu não tô passando muito bem, não. Por quê, pai? O que aconteceu? Eu tô meio verde. Ai, pai, come alguma coisa. Calma, vem aqui que eu te ajudo, pai. Vem comigo que eu te levo pra comer alguma coisa. Aqui, ó, filho, filho, filho. Vamos brincar, vamos brincar. Oi, oi, vai, vai. Pega a bolinha. Deixa eu pegar a bolinha. Olha a bolinha. Pai, a bola era ruim, pai! Você comeu a bola? Pai, a bola tem um gosto de borracha. E essa banana? Tem gosto aqui? Ai, agora... Ai, meu Deus do céu. Tinha gosto aqui de banana? Tava gostosa, pai. Eu gostei da banana. Pai, para de fazer isso. Pelo amor de Deus, pai. Eu não aguento mais. E a laranja? Como é que tava a laranja? Fala pra mim. Eita porra. Olha aí, pai. Olha aí, pai. Pai, eu trouxe flores pra você. Flores? Tem flores aqui, pai. Eu trouxe uma cadeira. Calma aí, pai. Tá nevando, pai. Tá nevando. Filho, eu acho que é meio perigoso você sem camisa. Vambora, pai. Você sem camisa. Você sem camisa. Você sem camisa, filho. Filho, volta aqui. Você sem camisa, filho. Você sem camisa, filho. Você sem camisa, mano. Não. Eu sou novo, eu não sinto frio. Eu não sinto frio. Tá tranquilo. Pera aí que eu tô cansado. Pera aí que eu tô cansado. Não faz o pai correr, não. Não faz o pai correr, não. Não faz o pai correr, não. Ih, vou embora. Não faz o pai correr, não. Ih, tem ele embora. Vamos ver. Vamos lá. Esse é um trabalho de pai e filho. Ai, caralho. Esse é um trabalho de pau e filho. É um trabalho de pau e pau. Sai mesmo. Nossa, pai. Você tá bem? Pai, eu tô azul. Filho da... Ai, socorro, eu tô com frio. Eu sou novo, eu não sinto frio. Eu não sinto frio. Eu tô tranquilo. Olha o que você vai fazer, filho. Pra te entreter. O pai é patinador, o pai é patinador. Eu já aprendi isso faz tempo. Que porra é essa, pai? O que você tá fazendo? O que é isso? Te dou muito orgulho, meu filho. Te dou muito orgulho. Cadança de rua, meu filho. Meu Deus do céu. Olha ele indo. Olha ele... Meu Deus. Eu acho legal que o som do carro tá no outro lado pra mim. Ai, eu comi mais uma bola de neve, pai. Tô com frio. Ai, tá frio. Cadê o remédio? Essa flor aqui. Tem flor gostosa. Toma, vape. Tá aparecendo alguma coisa escrita na minha tela, mas não dá pra ler nada que tá escrito na minha tela, pai. O que tem no cheiro? Tô fumando vape. Eu tô fumando vape. Caralho, pai. Para a gente fumar vape. Meu filho, eu vou fumar vape. Peraí. Peraí, filho. Sai daí. Tô com o meu prato. Come. Ai, eu tenho medo de esbaio. Pai, você tá bem, pai? Ai, eu tô todo sujo. Peraí. Pai, vou pegar uma vela. Peraí, aqui. Aqui, ó. Vou te dar um presente. Vou te dar o seu presente de Natal agora. Vai. Aqui, ó. Pode vir aqui. Mas já? Vem aqui, vem aqui. Vem aqui na sala. Vem aqui na sala. Pai, se você se comportar, eu te dar. Eu tô com pouca vida, pai. Eu tô morrendo. Pai, eu tô morrendo. Pai, ai, socorro, pai. Eu tô morrendo. Não, não, filho. Tá, não. Tá, não. Tá tranquilo. Dezessete de vida, tá tranquilo. Eu tô literalmente morrendo, pai. Eu sou médico. Eu sei do que eu tô falando, filho. Pai, eu tô morrendo, pai. Minha vida tá abaixando cada vez mais. Eu sou médico. Aqui, ó. Pai. Ai. Nossa, agora me sinto muito melhor, pai. Muito obrigado. Ei, pai. Ei. Brasil. Amarelo. Como isso aqui? Casquinha de ovo gostosa? Samonela? A carinha do bebê. Ah, acabou o tempo, pai. Acabou, filho. Não acredito, pai. Eu não ganho meu presente de Natal. Eu ganhei um sombreiro. Não acredito. Ai, meu Deus do céu. Nossa, o jogo tá todo bugado. Tá tudo muito estranho. Cadê meu irmão? Cadê meu irmão? Eu tô na cozinha. Ah, mano. Aí, olha o que eu encontrei, mano. Um garfo. Não faz isso. Olha o que eu danço de capoeira. Olha o que eu danço de capoeira. Caramba, como você tá fazendo isso? Caralho, meu irmão. Tick-dum-dum. Como é que você dança, irmão? Como é que você dança? Uh! Uh! Ui, bebê, meu irmão. E aí? Caralho. E aí, filho da puta. 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 Caralho, que bebê feio que eu sou, meu Deus do céu. Nossa, eu sou muito feio. Como é que pode uma coisa dessa? Ai, vamos embora. Tem presente? Eba, presente. Papai Noel já passou aqui. Eba. Papai foi embora. Vamos abrir os presentes. Eba. Olha, o que a gente ganhou? O que é isso? É inseticida? Hum, tem um gosto bom. E biscoito. Aqui, eu ganhei um ovo. Tá quebrado. Tomei o... Ai, comei o ovo. Mano, eu tô meio verde. Eu não sei o que que tá acontecendo. Tá aqui. Ai. Leite. É leite? Bebe leite. Bebe. Ué. Eu tô comendo presente. Caralho, você ficou gig... O que que é isso? Você tá gigante. O que você fez? Eu tô me cagando. Eu tô me cagando. Caralho, peraí. Nossa. Meu Deus, você tá cagando tudo. Você tá cagando tudo. Ai, meu Deus do céu. Eu tô me cagando. O que que você tá fazendo, mano? Meu... Ai, cai. Meu Deus do céu, que Deus. Ai, ai, ai. Eu tô conversando na merda. Ai, a merda. Não para. Nossa, por que que você ficou gigante? Ai, eu tô bem, eu tô bem, eu tô bem. Você tá bem? Você parou de cagar um pouco? Ai, ai. Eu tô comendo tudo, mano. Eu tô tentando pegar as... Ai, eu morri. Tá parado? Deixa eu ver uma coisa. É, é, é. Ai, olha o bebê comendo. Meu Deus do céu. Olha o bebê passando lá. Meu Deus do céu. Olha ele correndo. Caralho, caiu. É o Hulk já, na verdade. Come os pregos, não tem como comer os pregos. Esse peijão é de ficar doido, esse peijão é de ficar doido. Prego, prego. Nossa, mas você tá muito verde. Por que você tá rápido? Cara, você me comeu? Você me comeu. Eu comi você. Meu Deus, canibalismo. Ai, eu tô me passando meio mal. Ai, come mais coisa, come mais coisa. Come vidro. Ai, não, mano. Você passou mal. Ai, eu perdi o Hulk. Ai, meu irmão desmaiou. Ai, ó. Eita, porra. Eu comi alguma coisa agora que não era pra eu ter comido. Ai, ai, cadê meu filho? Cadê meu filho? Oi, neném. Oi, pai. Neném. O que você tá fazendo, neném? Neném, o que você tá fazendo aí dentro? Neném. Neném. Não. Não é pra comer pilha. Tá louco? Pai, tem pilha aqui, pai. Nossa, peraí. Ai. Ai, peraí. Ai, meu Deus do céu. Peraí. Peraí. Eu tô engatinhando também. Filho, eu sou o neném também agora. Você não é o neném não. Para de ser o impostor. Abre aí, pai, vai entrar. O que você tá fazendo aí dentro? Eu preciso de uma casa nova. Você não me dá espaço. Não, mas você já tá dentro de uma casa. Você não me dá espaço. Isso aí não é casa, pai. Você não me dá espaço, pai. Sai daí de dentro, filho. Sai daí. Vai. O que você tá fazendo? Eu vou embora dessa casa. Eu vou jogar bola. Não fique de pé. Aí, vai. Eu vou jogar bola. Vai, joga bola. Joga bola comigo, vai. Filho da puta. Passa pra mim, pai. Passa pra mim, pai. Vai, filho. Vai. Vai, pega a bola. Ai. Passou direto. Passou direto. Pega a bola, cara. Eu pego, pai. Eu pego, pai. Vai. Você consegue. Eu sou a bola. Ou não. Você não consegue. Eu sou o bebê intangível. Ai. Acho que você tá intangível porque você tá sem comer. Filho, você quer brincar aqui no cortador de grama, filho? Quero, pai. Me leva. Vem aqui com o pai. Vem aqui com o pai. Então, vem aqui. Deixa eu dar ré rapidinho. Ai. Um momento. Pera aí. Pera aí, filho. Meu Deus do céu. Um momento. Ai. Um momento que eu não sei. Nossa, você tá na minha frente. Vamos que vamos. Vamos embora. Uma criança. Vamos que vamos. Um passeio com o meu pai. Eu tô no... Cadê o cachorro? Atrapela o cachorro, pai. Atrapela o cachorro, filho. Atrapela o cachorro. O cachorro tá... O cachorro tá flutuando ali, pai. Vai. Ai, caralho. Calma aí, filho. Eu tô cortando a grama, filho. Sai da puta. Para, pai. Eu tô doido. Você tá bem? Não. Ué, o que que aconteceu? Vamos embora. Caralho, sai do bug. O que que você tá fazendo, cachorro? O cachorro tá comendo a neve, pai. Meu Deus do céu. O cachorro tá comendo a neve ou é tu que tá comendo a neve? O cachorro. Tu que tá comendo a neve. Tu tá azul. Eu tô comendo agora, mas o cachorro tava desde antes já. Vem aqui. Eu bebi azul. Não, eu sou azul. Ah, não. Cadê a comida? Cadê a comida dessa casa? Tem micro-ondas. Tem? Dá pra eu entrar? Não sei, filho. Será que tem como eu te colocar no micro-ondas? Você quer testar, pai? Uma lasanha? Eu gostaria de tentar te colocar no micro-ondas. Não, pai. Não faz isso comigo, papai. Vai lá. Ai, você tá com um pouquinho a vida. Come aqui mais um pouquinho. Meu Deus do céu. Você tá dentro do rato, pelo menos, ainda? Tô. Um rato. Ai, meu Deus do céu. Eu acho que eu sei onde é que tu tá. Come o rato, pai. Nossa, pera aí. Não come rato, filho. Rato não faz bem. Ih, agora eu tô tomando... Eu tô tomando... Eu tô tomando óleo. Filho, não come rato. Porque rato dá leptospirose. Você tá louco? Vem aqui, filho. Vem aqui que o pai vai colocar gasolina. Ai, pera aí. Tá porra. Ai. Ai. Vamos embora, irmão. Ai, meu irmão. Ai, meu irmão. Vem aqui na garagem. Eu descobri como a gente pode fazer... Aqui. Um momento que eu tô... Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo. Era atrás de você. Meu irmão, você precisa pegar um pouquinho mais de sol. Você tá muito branco. Eu não tô branco. Eu tô cru. Vamos embora, Serginho. Toma isso, vem. Aqui, aqui, aqui. Vai pegar. Ai, comi sem querer. Nossa, você comeu... Era neve amarela. Você comeu neve amarela. Você é burro, pô. Ai, eu acho que tinha urina. Meu Deus. Você tá verde. Ah, mano. Você vai morrer, mano. Resolvi o problema. Agora eu não tô mais verde. Eu tô azul. Agora você tá azul, mano. Ai, que eu sou Michael Jackson. Maravilhoso, olha. Hum. Come outro. Ó. Hum, que delícia. Ai, meu Deus. Que maravilhoso. Mano, você tá bem? Mano, você tá... Ai, meu Deus do céu. Peguei meu irmão. Vamos que vamos. Vamos, mano, que eu vou te salvar. Sai, pulando que eu consigo. Nossa, pulando eu vou muito rápido. Vamos, mano, que eu vou te salvar, mano. Você vai fazer o que comigo? Ai. Você me... Você me comeu? Mano, eu espero que você não tenha nada contra isso. Mas eu acabei te comendo. Sem querer. Se dá alguma coisa contra isso. Ai, eu tô passando meio mal, pra falar a minha verdade. Assim, eu acho que comer ser humano cru faz muito bem. Que desgraçado, véi. O cara nem... Mano, eu tô passando mal, mano. Meu irmão morreu.